Shabbat shalom a você que está aqui presente, a você que nos acompanha pelo portal, também pelo canal YouTube Barra Ensinante Sion, é uma alegria muito grande poder ministrar nessa casa, a qual eu tive o privilégio e a direção divina de fundar exatamente há 24 anos atrás, dia 19 de novembro, mês que vem nós vamos completar 24 anos do Ministério Ensinante Sion e comemoramos agora 23 anos a Rato Sion, que a nossa ideia não era fundar uma congregação, uma igreja, era ter somente o ministério, mas as coisas, como diz a palavra, o homem faz muitos planos, mas Deus vai dando a direção final Hoje é uma paraxá muito interessante, vai ser uma bênção e a paraxá é de Sukkot, é uma paraxá chamada Ruhameod, é uma paraxá que temos o estudo de Êxodo 33 até 34, 26 e a Raftará ou Raftarot, são duas porções, Ezequiel 38 e 1 Tessalonicense 5 Hoje nós vamos ficar literalmente dentro do previsto, dentro do programado E eu vou dar um título à administração de hoje, que está no capítulo 34 de Êxodo O que é, não é que seria, os treze atributos de Deus e os acontecimentos finais E você pode estar me perguntando, mas o que tem a ver os atributos de Deus com os acontecimentos finais? Bom, hoje é uma palavra 100% inédita, viu? É uma palavra que eu busquei, palavra por palavra, no hebraico, no original, fiz questão de trazer Do fundo do meu coração, da minha fé, não é, seguindo Yeshua, algo que pudesse abençoar a sua vida Bom, então vamos iniciar, eu diria que é muito interessante o que eu acabei de dizer Porque a Raftará desta semana, dessa porção, menciona o profeta Ezequiel Não fui eu que fiz isso, isso, o estudo da Bíblia em porções, desde a época de Esdras e Neemias Quando Neemias restaurou o estudo, a volta do estudo da Torá após o exílio da Babilônia Que é estudada a cada sábado uma porção Eu não sei precisar quando é que foi introduzida a Raftará Quer dizer, a parte da porção da Parashah, que é a porção principal, a Torá E os comentários escritos ou os proféticos são chamados de Raftará ou Raftaroto no plural E colocaram aqui a história de Gog e Magog Eu peguei pensando, mas se Gog e Magog é o final dos tempos Por que que colocaram na mesma Parashah que estuda os atributos de Deus Por que que colocaram isso? E mais uma pergunta eu fiz para mim ontem E por que colocaram nessa porção especial Primeira Tessalonicenses 5 a partir do versículo 1º Por que? Por que estudar Tessalonicenses se lá fala sobre os tempos finais, os acontecimentos finais? É uma coisa interessante a gente perguntar, não é? E pela primeira vez eu fiz essa pergunta E eu vou tentar e você não vai desligar, você vai até o final comigo Porque será uma palavra que você precisa, eu preciso, nós precisamos A igreja de Exua precisa No jornal de anteontem, quinta-feira, no estado de Minas Saiu uma manchete do estado de Minas do dia 1º do 10º O mundo está doente, e ele citava lá por causa das queimadas, da Covid-19 e do desemprego Não é? Aí eu fiquei pensando, não é que é verdade? O mundo está doente Mas eu creio que o mundo está doente porque o homem está doente E para ser mais exato, a mente do homem está doente para não dizer o seu espírito também E nós sabemos que o espírito do homem, se não recebe o renascimento, o novo nascimento, ele está morto Então a pessoa que não passou por um arrependimento, por uma salvação na pessoa de Exua Ele está morto espiritualmente Imagina a mente dele, é uma mente fora do contexto da palavra, uma mente puramente humana O homem está doente, então o mundo está doente Eu fiquei pensando nisso, qual que seria a nossa missão? A nossa missão é anunciar o reino de Deus e pregá-lo o reino de Deus E preparar você, preparar você, eu, nós, a igreja para a salvação, para o grande dia do Senhor Os apóstolos viveram esperando esses dias que nós estamos vivendo Eles achavam que Exua voltaria ainda no primeiro século Não voltou no primeiro, no segundo, no terceiro, já estamos no século XXI Mas agora as coisas se aproximam Porque eu sei, e você vai ver que a Torá, ela vai sempre mencionar algo Como hoje, por exemplo, num atributo de Deus Vem lá uma paraxá, uma raptará de Ezequiel 38, Gog e Magog Que coisa é essa? O que Deus está querendo falar conosco? E nós sabemos, olha, nada do que está acontecendo vai escapar do predito pelos profetas Meus irmãos, tem tanta fake news por aí Tem tanta notícias enganosas Tem tantos pastores, colegas, amigos Mas ainda não tem uma escatologia dentro da igreja com Israel E por isso eles fazem doutrinas O que eu tenho recebido de doutrinas boas Pregadores ótimos, pregadores dignos, honrados, estudados, teólogos, doutores Mas infelizmente numa teologia fora de Israel Aquela teologia que mostra a igreja separada de Israel A igreja é arrebatada agora Nesses dias vindouros Israel, entre parênteses, a raça ruim que matou Jesus Vai ficar aí para sofrer na grande tribulação E aí sim, deixa Israel aí passar pelos problemas E a igreja, é como eu falo, né? Se Romanos 11 mostra os gentios em Cristo É enxertado nessa oliveira que é Israel E os judeus em Cristo são enxertados Ou reenxertados, né? Reenxertados E os gentios enxertados Eu pergunto, tem sentido Yeshua voltar amanhã, semana que vem Arrebatar os galhos enxertados E deixar a raiz que é Israel? Efésios 2, 19 Esse é o grande erro Você tem que ter na cabeça Efésios 2 Paulo dá uma explicação fantástica de Israel e os gentios E Romanos 11 nesse enxerto Efésios 2, 19 A família de Deus Judeus e gentios em Cristo Você precisa ter o elemento judaico ainda No contexto da sua fé Porque Israel ainda é E será o relógio de Deus Pelo menos até o milênio Depois do milênio Aí haverá novos céus, novas terras Não precisa fazer essa distinção De judeus e gentios E aí eu pergunto para você Eu pergunto para você Dessa manhã Eu vou até chegar mais de perto para ler Será que o jornal acertou Queimadas O país queimando O mundo está se queimando, né? Austrália, Califórnia, Pantanal Amazônia Minas Gerais Aqui pertinho Aqui, 40 quilômetros daqui A Serra do Cipó Em chamas, não é? Será que Esse juízo que está vindo O Covid-19 que parou o mundo O desemprego Eu ainda queria acrescentar Mas não para amedrontar você O estilo, o motivo dessa palavra É abençoar você E preparar você Irmãos, eu vim de uma igreja Tá bom? Eu vim de uma igreja evangélica Não é? Eu fui um dos pioneiros No movimento judaico-messiânico no Brasil Não é? Então, eu vim do meio evangélico A minha mãe Frequentava uma igreja evangélica Lá eu me converti Não é? Com a intercessão da minha saudosa mãe E lá o pastor Muito sério Um homem que até hoje é meu amigo Uma pessoa que eu amo demais Falava assim para mim Marcelo, evite pregar sobre apocalipse Porque as pessoas têm medo do final do mundo E vão embora da igreja E vão procurar outra igreja Porque não querem ouvir o final dos tempos Então, eu não culpo esse pastor Porque ele aprendeu assim Ele tem uma teologia diferente Uma escatologia, melhor dizendo Bem diferente da Torá Bem diferente dos escritos judaicos Não é que a nossa fé veio deles Não é? O nosso povo foi o povo que jogou o mundo lá Quase 3 mil anos atrás Mais de 3.500 anos atrás Com Moisés, a Santa Torá para o mundo O mundo não tinha a Torá O mundo não tinha a lei até então Então, você não vai ficar com medo Diga, eu não preciso ter medo Então, você vai ver que Já vou começar a fazer um fechamento da minha palavra Para nortear você e abençoar você Que os atributos de Deus Quando eu conheço o caráter de Deus Eu sei quem é o meu Deus Em quem eu creio Eu começo a me sentir mais seguro Mais seguro, mais preparado Mais motivado, mais forte E destemido Porque aquele que não tem a palavra Vai viver o curso desse mundo Vai viver em medo Vai viver em fobia, em pânicos Muitos estão suicidando Vai suicidar ainda mais E o que nós podemos fazer Para evitar que essas pessoas se suicidem Mostrando essa palavra Então, você que pensou Está desanimado, desmotivado Você está em pânico por essa pandemia Você que tem sofrido como eu Eu também tenho sofrido Esse momento de seis meses Você acha que é agradável O país ter 145 mil mortos Ter chegando perto dos 5 milhões de casos Do Covid-19 Nós estamos aqui Nós estamos correndo risco Que só estejamos aqui Semana que vem Nós temos que pensar nisso Nós não somos isentos De nada Esse vírus está vindo Ele é um precursor Do juízo de Deus Da ira vindoura que virá E eu vou falar sobre isso Mas quando você conhece O caráter de Deus O amor de Deus Você se sente mais seguro Eu diria Que essa época aqui Queimadas, Covid e desemprego Eu posso acrescentar Eu posso acrescentar Vivemos uma época do engano É fake news Nós estamos vivendo a época do fake news Tudo é engano O anticristo que está chegando Que está chegando O domínio dele já está se formando As peças do quadro do quebra-cabeça Já estão sendo montadas Para o anticristo O governo dele O mundial dele Ele é citado na Bíblia Eu não posso ter medo dele Mas eu tenho que conhecê-lo Quem ele é O que ele fará E nós estamos vendo O engano Ele é o pai do engano Ele é o pai da mentira Você vai ver o dragão Não é? O anticristo Não é? E o falso profeta É uma trindade maligna E nós já estamos vendo A manifestação dele Virar sobre o mundo Mateus 24 As palavras de Yeshua Fome Virar peste O coronavírus é uma peste E as outras que estão Até assolando crianças Agora aí estão descobrindo Não é? Uma infecção respiratória Consequência do coronavírus Matando os pequeninos também Não é? E a zika A chikungunya E tantas outras coisas Não é? Então nós não estamos Isento dessas peste Ainda não é o selo O segundo selo De apocalipse Do cavalo amarelo Ainda não Mas nós já estamos Vendo isso acontecer Nós vamos ver Por exemplo Os desastres naturais As enchentes Os terremotos Estão acontecendo Não param Não é? Olha Nós vamos ver Os rumores de guerra O amor se esfriando Olha Você quer saber Assim do que eu penso? É uma opinião muito pessoal Eu acho que essa guerra Está mais no coração do homem Do que na arma atômica Do que numa bomba atômica Porque o homem sabe Se ele soltar uma bomba É o final desse planeta Todo mundo tem uma Todo mundo, né? As principais potências Têm uma bomba atômica guardada Até Israel tem Não é verdade? Então Eu acho que essa guerra Vai ser mais no coração Essa guerra Vai ser mais na destruição da família Essa guerra Vai ser mais na destruição moral Essa guerra Vai ser mais no mundo sem lei Pensa nisso É uma guerra O seu filho Quando vê o pai Yeshua falou O amor vai se esfriar O filho voltará contra o pai O pai contra o filho Isso é o final Da família Instituição Da sociedade A célula criada por Deus Está sendo destruída Meu irmão A maior tristeza Que eu ouvi essa semana Eu vou falar Porque essa palavra Não é só para aqueles Que estão nos vendo E nos acompanhando Mas também para abençoar vocês Gente nessa casa Passando por divórcio É inconcebível Alguém dessa casa Pensar em divórcio Seja lá que motivo for Seja lá que motivo exista de fato Eu não estou falando Que o motivo não exista Eu estou falando Que Deus odeia o divórcio Malaquias 2,14 Irmão Nós temos que pregar a palavra Isso não é Novo Testamento São as Escrituras Yeshua citou Malaquias Não pode O mundo vai divorciar O mundo vai separar O mundo vai fazer N famílias Quebrando Quebrando-as E destruindo-as E se perdendo A identidade familiar Mas nós da Ration Pregando a palavra Do primeiro século Pregando a restauração Há espaço para isso? A enjoei da minha mulher E isso te dá Mesmo que ela tenha feito Alguma coisa Ou o marido tenha feito Irmãos Essa igreja Que vai enfrentar O anticristo A igreja forte Ela começa dentro de casa A nossa família É a nossa primeira igreja Então se a primeira igreja É destituída Por um divórcio Imagina Vocês são o somatório De famílias Imagina se cada um aqui Vai divorciar O que eu vou ter? Que comunhão nós vamos ter? Que moral nós vamos ter Para pregar alguma coisa? Olha aqui Rumores de guerra O amor se esfriando Essa é a maior guerra Que eu estou vendo Politicamente socializada Socialista Irmãos O ambiente do anticristo Precisa ser socialista Porque anticristão É anti-judaico É anti-Deus É materialista Socialista Comunista Nós já temos aí A China Sendo um exemplo Para as nações Para o mundo Agora estão o que? A propaganda chinesa O mundo chinês Dá certo Ele dá certo Não quero aqui Falar se essa vacina Deles Ou o vírus Que veio deles Sabemos que veio Sabemos se ele produziu Ou não Não podemos provar Mas eu entendo Com os olhos espirituais Que os dias São maus Um sistema Que prega O materialismo O ateísmo Eu não posso esperar Nada deles Está certo E eles dominam o mundo Com a palavra 1,99 Se você tem um ventilador Olha lá Made in China Se você tem um lenço Made in China Uma máscara Um respirador Tudo Estão dominando É isso Nós temos que acordar Eu não sou contra O povo chinês Eu só estou dizendo Assim como a China A Rússia A Europa Hoje é socialista Com raras exceções Não é? O próprio governo português A parte da esquerda Está tentando Revogar A lei Que de cidadão português Que eu for Que eu sou Um descendente de judeus Da época da inquisição Sou cidadão português Reconhecido pela comunidade judaica De Lisboa E do mundo Estou ameaçado Estão ameaçando Acabar com a lei Por quê? Não queremos isso Não queremos nada Que é judaico Não queremos nada Que é cristão São os partidos De esquerda São os partidos Socialistas Olha Você está vendo aí Os Estados Unidos Ele tem um governo De direita Mas eu não sei Eu não quero predizer nada Eu não posso predizer E nem é minha função Mas eu vejo Com meus olhos Há uma tendência Do governo De esquerda Voltarem a crescer Porque é o cenário Do anticristo É o cenário Do ateísmo É o cenário Que tudo pode É o cenário Que não existe Princípios religiosos Ou bíblicos Ou princípios de fé Está certo? Olha A Argentina Já perderam A direita Então na esquerda O exemplo Da Venezuela Da Bolívia Do Brasil Que ficou aí Treze anos Numa escravidão Terrível Não quer dizer Agora que você Você agora É obrigado A ser de direita Não Eu não estou dizendo isso Eu estou querendo Não é função minha Falar de que partido Você é Entendeu? Mas eu com os meus olhos Estou vendo Uma possibilidade Uma possibilidade Dos Estados Unidos Perder esse governo De direita E ser de esquerda Possivelmente E isso pode acelerar O cenário Do anticristo Está certo? Olha aqui Acordo de paz Israel no cenário Gente Isso é bíblico Os acordos de paz Vão se multiplicar Mas Tessalonicenses Capítulo 5 Quando falarem de paz Não há paz Quando falarem de paz E segurança Não há Não há E você não pode Ficar iludido E aí Vem os pastores Despreparadamente A maioria deles Em assuntos escatológicos Porque põe Israel de fora Falando que já é Cumprimento De Daniel 9, 27 Não é Mas o cenário É esse O cenário É de acordos Acordos de paz Não é? Então Nós temos que entender E virão outros acordos Não é? A apostasia É um sinal Dos tempos Predito Pelos profetas E por Paulo Não é? Paulo no capítulo 5 De Tessalonicense Hoje Assunto de hoje Fala dessa apostasia Capítulo 1 Capítulo 2 E a apostasia É de quem? É da igreja Então essa palavra É para você Você tem que estar de pé Você tem que continuar de pé Você não pode esmorecer Você não pode entrar Na deste mundo No curso deste mundo Está certo? Você tem que manter fiel ali E essa é a missão Da nossa palavra de hoje O cenário do anticristo Está sendo preparado Mas hoje É festa de tabernáculo É uma porção de tabernáculo E aí está a bênção Eu quero dar a bênção Para você Põe na tela Por favor Baruchatá Adonai Eloheinu Mele Haulana Acheire Que de Xano Bem-votá Bessivano Lê-chu Bessucot Não é? Bendito seja o Senhor Deus Criador do Universo Que nos ordenasse Através de seus mandamentos A celebrar A festa de Sucot E é uma festa bíblica Ordenada por Hashem E essa festa É importantíssima É a maior festa do ano Para mim, Marcelo É a festa mais messiânica Porque fala Das bodas do Cordeiro Fala do casamento Fala da celebração Quando Yeshua falava A sua pregava As suas parábolas Não é? Da festa das bodas Eu vejo Que, como eu falo Na minha opinião pessoal É a festa das colheitas Colheitas de quê? Está certo Que é a colheita de fruto Da laranja Do limão Do figo Da romã Tudo bem Mas será que você Não consegue entender Um pouquinho mais espiritualmente Que esses frutos São o fruto do Espírito Você não consegue entender Que essa festa É a festa Que celebra sete dias E que no oitavo Chama-se Enra a Torá A alegria da Torá Yeshua vindo reinar Nessa terra Já com a sua igreja vitoriosa Você não consegue ver Que essa festa Está apontando Para a vinda do Messias Assim como a Pásco Apontou Para o Yeshua Ressurreto Que morreu E ressurgiu Tabernáculo aponta Para o Yeshua Que virá e reinará Nós temos que ver Por que tem o Yom Kippur Por que teve o toque Do Shofar É para os seus ouvidos Abrirem É para os nossos ouvidos Ficarem atentos Ao toque da última trombeta Apocalipse 7 E aí O que vai acontecer 1 Coríntios 15 Verso 52 Ao toque da última Não falou a primeira A última Mas os pastores Têm dificuldade De entender isso Não é qualquer trombeta É a última Então o sinal Que você passa Pelas outras Pela primeira Segunda Terceira Quarta Quinta Sexta E sétima Gente Não é difícil Entender escatologia No contexto de Israel E da Santa Torá Então Tabernáculo É a festa das cabanas É a festa da sucar O que lembra Rupá É a tenda É o tabernáculo Yeshua Esquenesei Em grego João capítulo 1 E ele se fez verbo Se fez carne Se fez pessoa E tabernáculou Entre nós Ele vem agora Tabernacular Para reinar Então Nossos Nossos corações Precisam estarem É Abertos Não é E eu quero Me valer No capítulo 33 No verso 14 Quando Moisés Disse Eu mesmo irei contigo O meu rosto É o Pnei Te darei descanso Se não fores conosco Não faça subir daqui Disse Moisés Eu quero fazer Das palavras de Moisés Há 3.500 anos atrás Eu quero fazer Essa palavra Para você Se Se Yeshua Não estiver comigo Se Yeshua Não estiver Com a nossa visão Se Yeshua Não estiver Nesta casa Eu não quero ir A lugar nenhum Porque eu sei Que eu vou perecer E Moisés Entendeu isso Moisés ainda Não havia Adentrado A terra De Canaã Ele sabia Que havia Filisteus Cananeus Jebuseus Ferizeus Os sete inimigos De Israel Estavam ali Para não dizer Os amalequitas Que acompanhavam Israel Durante 40 Acompanharam Israel Durante 40 Anos No deserto Roubando Seus frutos De madrugada Hoje o diabo Está roubando Os frutos Da igreja E vem Aquela Aquela doutrina Uns Dão ênfase Demais A satanás Esquece Do reino Outros Ignoram Satanás E o dragão E seu reino Do anticristo Isso é escatologia Muito difícil Não vamos pensar nisso Temos que pensar Sim E Yeshua E Yeshua Paulo disse As escrituras Nos garantem Que ele Quer mostrar A sua glória Kevod A palavra Kevod Quer dizer glória Significa em hebraico Peso Honra Sabedoria Então eu quero Os olhos Seus ouvidos Seus ouvidos Precisam Estar Atentos E Moisés Falou Eu conheço Eu conheço O senhor Pelo teu nome Mas eu posso A edição Da editora Agnos Da imprensa Bíblia Brasileira Ou da Juerp Não tem mais E ela A melhor que tem Errou bravamente Nisso Então eu vejo Assim Se uma das melhores Bíblias Não consegue Traduzir um Textozinho Hebraico Imagina as outras Que não Não preocupa Que vai nessa Linguagem Falada Ou na Linguagem De hoje Aí perde O contexto Perde as palavras Então só para dar Um gostinho Da seriedade Foi um trabalho Que eu fiz Com o dicionário Do lado Original Em hebraico Dicionário Em hebraico Do lado Estudando Cada palavra Cada vírgula Aliás Hebraico Não tem vírgula Mas cada Yud Quando eu conheço Os treze atributos De Deus Você vai ver Isso aí no judaísmo Também com outras versões Por isso que eu falo Não Se eu não posso fazer Eu não prego Eu quero ter certeza Que eu fiz E que eu encontrei Essas palavras lá Não adianta Olhar o português Você tem que olhar O hebraico Mas eu vou te dar Aqui essa chance Tá bom Essa oportunidade Então vamos lá Muito bem Primeiro O judaísmo Tira desse capítulo Os três atributos De Deus Está correto Mas eu vou te dar Um pente fino Eu vou te dar Um refino Dessas palavras Amém Amém Muito bom Ele começa então No versículo seis Dizendo a palavra No capítulo No versículo cinco Ele já fala a palavra Adonai Tá Mas eu lembro você Você vai ver três vezes A palavra Adonai 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 Uma no versículo cinco E duas no versículo seis Para quem tem uma maldade hebraica Quando o hebraico se repete três vezes Ele está no superlativo Por exemplo Se eu falo Kadosh 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 Eu falei santo 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 Em hebraico É santíssimo Porque o hebraico Não tem o superlativo Então você repete três vezes Então Adonai 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 Seria senhor 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 Senhoríssimo Quer dizer É o máximo que existe Aí você põe três Você já começa então A ver quem é o seu Deus No versículo seis Antes porém O número treze Por que são treze Em êxodo Trinta e quatro Por que treze Bom vamos estudar o número treze Em hebraico O número treze Em hebraico É a palavra Errad Que é a palavra um Um Eu pus único aqui Mas é uma versão errada A palavra errada É um Um Porque quando você fala Que Deus é único Existem outros Quando você fala Que ele é um Então não tem ninguém Entendeu Quando você fala Chamar Israel Adonai É errado Ele é um Não existe outro Se você falar único Existe mais Ele é um de outros Por isso que eu não posso Falar único Aqui está errado É um Ele é um E a palavra um Em hebraico É o número treze Olha aqui Você tem o Aleph O Hei E o Dalet Não é Então você vai ter aqui Um treze nove Com mais quatro Treze A palavra um É treze Agora Olha que interessante A palavra Ahava Que é a palavra amor Em hebraico Tem até um creme Que as mulheres compram lá em Israel Ahava O creme de hidratante Para pele Lá do mar morto Ahava Também Tem o número treze Não é Se você fizer aqui O Aleph Vale um Não é E você faz a continha aqui direitinho Vai dar treze também Então nós concluímos Em hebraico Quando o hebraico Repete três vezes É superlativo Quando ele repete duas Ele Uma vai como substantivo A outra vai como adjetivo Alguém lembra Do primeiro grau Que é substantivo Adjetivo O adjetivo Qualifica o substantivo Então o primeiro Adonai É o Senhor É a palavra O Senhor Deus criou o Senhor A terra Então o sujeito da frase É Adonai Ele é o substantivo Ele é a essência Agora O outro Adonai É qualificativo É sempre assim Em hebraico Quando vem duas palavras repetidas Uma faz papel de substantivo A outra adjetivo Então ele fala Olha Ele é o Senhor Em outras palavras Mas é o Senhor dos senhores Ele é o Altíssimo Ele é o Grandíssimo Ele já entra com os adverbios E com os adjetivos Está vendo? Muito bem Então vai Aí ele fala Tá? Que ele é o El O El É o poder De criar tudo Do nada Então Adonai O nome de Deus É El Daí o nome Ezequiel Daniel Uriel Castiel O nome El É o nome Deus É um nome também Usado por outros deuses Tá? Lá da antiguidade Também era o Deus El Quer dizer A língua semita É Deus Em outras línguas Também tem a palavra El Por isso que ele qualifica Adonai Adonai O El I H V H O El Muito bem Aí Ele é o El Ou seja Aquele que cria do nada Beria Há duas palavras Para criar em hebraico Beria Iniciar A palavra Beria Bereshit Barach Elohim Et Hashamai No princípio Deus criou o céu e a terra É a palavra Beria Tá? Daí a palavra Bereshit Beria É criar do nada Agora Agora o iniciar Vai aparecer nos outros Versículos seguintes De Gênesis Da Torá E significa Criar de algo Que já existe Tá certo? Então por exemplo Eu tenho uma mensagem Estão aí me perguntando Que mensagem eu recomendo É Eu recomendo o Gênesis Capítulo 1 Né? Eu tenho várias palavras Sobre a primeira porção Da Torá de Gênesis Que vai começar agora Você entra na internet No YouTube Põe lá Bereshit Criação Eu faço um estudo Muito interessante Criação e evolução E eu vou mostrar Que Deus usa também O verbo iniciar Ele vai criar da coisa Que já existe Por exemplo Eu sou um ser humano Mas o que eu tenho De fósforo, potássio Eu tenho nitrogênio Eu tenho outros elementos Vieram da terra Por isso o homem É formado da terra Por isso eu não posso Viver sem a terra Porque eu sou formado dela Então Deus cria o fosfato Minério, magnésio, ferro Não é por exemplo Agora nós estamos em pandemia Eu tenho que ter o zinco Onde é que eu acho o zinco? Na terra Onde é que eu acho a ferritina O óxido de ferro? Na terra Não é? E aí eu falo com os meninos Meus netos Comem couve Porque a couve é rica em ferro Não é? Você não pode comer a terra Então você come a couve Não é? Um exemplo Você vai ter sais minerais Não é? Bom Não vou entrar nisso aí Mas Então iniciar É criar daquilo Que ele já tinha criado Ele já criou o universo Céus e a terra Então a terra já tinha Potássio, nitrogênio Ele vai usar esses elementos Para compor o homem Não é? E ele cria o homem Muito bem Aí aparece a palavra Se você quiser ler Não vai dar certo Porque o hebraico difere Jeová, Jeová Deus misericordioso E compassivo Vamos lá devagarzinho Tem duas palavras aí Um atributo é raum A matriz da palavra Rerem Que quer dizer útero Então a palavra compaixão É uma palavra que mostra Uma palavra feminina Que mostra um atributo de Deus Tá? De um lado de útero De útero de criar De produzir De gerar Entendeu? E essa palavra É traduzido como ternura Ou compassivo Ou compaixão Então compaixão É algo que Deus é Ele tem compaixão Ele é compassivo É a palavra raum Que vem da raiz útero Que ele gera A outra palavra Parece que é sinônimo Mas não é É diferente É a palavra ranan Que vem da palavra aqui Da Êxodo 34 Ranam Quer dizer Gracioso Cheio de graça Ranan É a palavra graça E infelizmente Muitos irmãos evangélicos Não sabem o que é graça Acham que graça É o sangue de Jesus Do novo testamento E lei É o oposto de graça Nada disso A palavra graça Ranan em hebraico Alguns pastores Traduzem como Favor imerecido Mas é muito mais do que isso Graça Ranan em hebraico É Quando você tem um conceito De dívida É quando você deve Cem reais Você não pode pagar Você só tem vinte E o dono Da pessoa O credor Que te emprestou Cem Ele fala Me dá os vinte E mata os oitenta Eu mato a sua dívida Então a parcela Perdoada Isso que é graça É a ranan Então Deus assume a sua culpa Mas aquilo que você não pode pagar Ele paga Ele paga Por isso que Yeshua É a maior graça que temos Porque ele pagou A raiz do nosso pecado Eu não vou entrar nisso Então é a palavra ranan Ou seja Graça Essa palavra graça É essa parcela Por isso que eu falo Que o evangelho de Yeshua Não é de graça Não é de graça Você tem que entrar Você tem que entrar Com a sua parcela Se você não entrar Com a sua parcela De fé Muita gente está Entravado Entrevado Ou entravado Na vida espiritual Porque não entende Esses conceitos Ele quer que o milagre Aconteça na vida dele Mas ele tem que entrar Com a parcela dele Se eu não entrar Com a minha renúncia Se eu não colocar Minha vida no altar Se eu não abrir Os meus lábios E confessar Que isso é o Senhor Meu Salvador Essa graça não vem Eu tenho que entrar Com a minha parcela de fé Esse é o conceito de graça Depois aparece a palavra Aí você vai ver Que foi Ele falou Deus misericordioso Compassivo Tardio em irar-se Isso é um atributo Por que eu sei? Porque eu tenho que pegar O substantivo É a palavra Aqui Erechapim Erechapim Ou afim Significa Longo de narinas Ou seja Um nariz grande Aí você vai falar Mas o que tem isso Como atributo de Deus? Deus Ele é Você já viu Quando uma pessoa Fica nervosa Ou fica brava As narinas dilatam É isso aí Ou seja Deus Ele é lento Em irar-se Ele é devagar Quando você faz Uma coisa Que ele não gosta Ele podia tomar Uma decisão De imediato Mas é como Se as narinas Dele Respirar Marcelo Olha o que Que você está Fazendo É aquele É aquela mãe Que mostra Autoridade com o filho E as narinas Da mãe Ficam Bufando Já viu o touro Quando vai Atacar o toureiro É isso que é Essa é a palavra Apim Erechapim Ou seja Em português Seria Longânimo Ou seja Ele não tem Presta em punir Oh irmãos Que benção Essa palavra Não tem Presta em punir E a coisa que a gente Mais faz É julgar e punir É julgar e punir Então Vamos lá Agora sim Aparece O hebraico A palavra Hesed Que ele traduziu Aqui Como beneficência É hesed Mas hesed Não é Aqui é misericordioso Em latim Ou benigno Em hebraico Hesed Quer dizer benigno Lembrando você Que benignidade É a bondade Em ação A pessoa Pode ser boa E não Necessariamente É meio difícil Existir Ser benigna A pessoa É um coração bom Mas se ela não põe Aquilo em obra Ela não é benigna Então a benignidade Hesed Envolve a benignidade A bondade em ação Em hebraico Em latim Que eu gosto muito do latim E agradeço a Deus Por ter estudado O meu ginásio Quatro anos de latim E me ajuda muito hoje A palavra Misericórdia Quer dizer Corda do coração Corda do coração Misericordão Então Por que que se colocava O anel Invenção inglesa Que colocou No dedo esquerdo Porque eles criam Na idade média Que aqui passava Uma corda Um nervo Que ligava O meu coração Então quando eu vou Morar com uma pessoa Fazer uma aliança Essa pessoa Para dar certo No casamento Ele tem que ter Misericórdia Que eu vou puxar O cordão do coração Entendeu O que é misericórdia Uma palavra Muito bonita Em latim Também Mas vamos passar Para frente Outro atributo Dele Está aí Emet Verdade Ele é verdadeiro Ele é fiel Não há outro Diga Não há outro Ele é fiel Porque se você Não estiver na verdade Agora você vai Cair em seita Você vai cair em seita Você vai cair No fake news Você vai ficar aí Perturbado Com informações Então tem que ter A verdade A verdade é um atributo De Deus Agora essa aqui Ninguém pega Essa só no hebraico Olha que fraqueza A tradução Não tem Ele colocou usa Que usa De beneficência A palavra aí Não é o verbo usar Sabe qual que é a palavra aí? Vou falar para você Not ser Reset Le Alefim Essa palavra Quer dizer Not ser Nazareno Daí que vem a palavra Nazaré Que quer dizer Aquele que guarda Então Deus guarda O que Deus guarda? Guarda a sua misericórdia Para milhares Daqueles que cedem a ele Daqueles que o amam Então Not ser Yeshua foi chamado De not ser Nazareno Porque nasceu Numa cidade Nazaret Que quer dizer em hebraico Aquele que guarda o que? A Torá Olha que lindo Yeshua foi criado Nasceu em Belém Betlehem Casa do pão Ele é o pão da vida E ele foi criado Aonde? Numa cidade Onde se guarda a Torá Nazaré Quer dizer Que guarda a Torá Não é bacana? Yeshua brincando Jogando bolinha de gude Imagino eu Onde é que você mora? Na cidade que guarda a Torá Olha Interessante A gente Ter esse pensamento Não é? Isso é um atributo De Deus Aquele que guarda A sua misericórdia Guarda a Torá Porque a Torá É lei Se você guarda a lei Já é a misericórdia de Deus De ter te dado a lei Se não tivesse dado a lei Você ia errar Sem saber que errou Não é verdade? Vamos lá para encerrar Para encerrar Ele é que perdoa a maldade A iniquidade A palavra aí É noze avon Avon não é nome de creme Avon é uma palavra hebraico Que significa Ali é iniquidade Maldade Avon Então o noze avon Ou seja Ele é o Deus que perdoa A iniquidade O desconhecimento da lei Anomos Sem a Torá Então é uma pessoa iníqua Perdoa a iniquidade Porque todo mundo Que não conhece a lei Acaba sendo mal Não é o noze avon É um delito Com premeditação Diz o Talmud Então Quando a pessoa É iníqua E sabe que é iníqua Ele sabe que não pode Adulterar e adultera Ele sabe que não pode Roubar e rouba Ele sabe que não pode Matar e mata Esse é o noze avon Entendeu? E Deus perdoa É o único que pode perdoar É Deus Perdão é divino Não é humano O homem pode tentar Perto Então ele premedita Esse é um crime Muito duro Porque ele premeditou Entendeu? Juridicamente Isso tem uma força Muito importante Não é? É o chamado doloso O dolo Ou a culpa Não é? Então é mais ou menos Isso aí Tá bom? Ele perdoa a revolta A palavra é pecha 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 é a transgressão É o oposto De obediência Então é uma coisa terrível Satanás se rebelou Contra Deus Ele é o nosso acusador Ele está em rebeldia E quer levar você A ser um rebelde Não é? E é o rebelde Que não se submete Aquele que transgride Eu poderia ficar falando Que Deus é o que perdoa Uma coisa é perdoar a iniquidade Outra coisa é perdoar a transgressão A desobediência Vocês estão entendendo? Eu não sei se dá pra entender Mas é muito profundo isso Atributo E aí você vai ver Que só Deus tem isso A palavra Perdoa o ratá Esse você conhece Ratá é pecado Pecado quer dizer ratá Ratá é rao ao Do mandamento O pecado Então pecado Ele perdoa o pecado Agora antes de ele perdoar o pecado Ele já perdoou a sua ignorância Ele já perdoou a sua premeditação E agora ele perdoa o erro Propriamente dito Que é o ratá Errar o alvo E só pra conhecimento Torá vem do verbo Yará Yará é acertar o alvo Então qual que é o oposto De pecado ratá Yará Acertar o alvo Que é a raiz da palavra Torá Bom, é muito bacana Muito bem Doze Ele castiga Ele sanciona o agravo A pena A palavra é Pocad Pocad Não é um castigar de maldade É um supervisionar Ou seja, ele perdoa Perdoa Mas não dispensa ninguém Das consequências do pecado E esse deve Suportar a pena Isso para o crente evangélico Cristão entender É quase impossível Porque ele levanta a mão E fala Pai, perdoa o meu pecado E a vida dele não muda Eu já pedi perdão Por que a minha vida não muda? Sabe por quê? Porque tem uma coisinha Chamada em hebraico Do atributo de Deus De pocad Ou seja Ele quer perdoar Mas ele quer Te ensinar Que a consequência Do seu erro Ele perdoa Mas não vai esquecer Muita gente fala Perdoa Esquece isso aí Não é? Mas esquecimento Não é esse nome de perdão Pelo menos para Deus Deus nunca esquece Do meu pecado Mas ele Me perdoa Ele me inocenta Agora Se esse pecado Trouxe consequência A outros Tá? Ou a você mesmo Ô irmão Eu não quero entrar Nessa teologia Porque eu ficaria Uma hora Nela No mínimo Eu fico vendo Ô Rabino Ora para mim Qual o seu problema Irmão Câncer de pulmão Você fumou Irmão 60 anos Quer dizer Então agora Eu tenho que orar Para Deus te curar O câncer de pulmão Quer dizer Eu não quero entrar Nessa teologia Mas eu tenho que levar Esse irmão Que ele fumou Durante 50, 40, 30 anos Que ele tem Uma consequência Do pecado dele Porque Deus Não criou o pulmão Para assimilar O CO2 O gás carbônico Deus criou o pulmão Para reconhecer A molécula 23,5% Do atmosférico Que chama oxigênio Deus cria Uma célula especial Chamada pulmão Alvéolos Que reconhece Capta Essa molécula De oxigênio Tá É uma molécula De oxigênio Ele capta O pulmão É especialista Em descobrir Onde é que está O oxigênio Por isso a pessoa Está morrendo Você tem que intubar Para jogar oxigênio Tá certo Sem o oxigênio Não oxida as células Não leva o oxigênio Para a célula Não faz a queima Não faz a queima Da glicose Não transforma Em energia Não produza Reações Exotérmicas Que vai gerar Calor E energia Você está entendendo? Aí o danado Fuma 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 A rabinória É para mim Eu vou orar Mas eu tenho que Te levar A essa consequência Ah eu Rabinória Tem um danado Que me liga A mãe dele Me liga Quem é essa mãe dele? É uma mulher Que eu tive Na minha adolescência Que eu pus um filho No mundo E agora descobriu Que eu sou pai Ora aí Para Deus perdoar Eu era solteiro Tudo bem Você era solteiro Mas você pôs um filho No mundo Então a consequência Daquele pecado Enquanto esse menino Falar que é seu pai E provar que você é pai Você tem a obrigação De cuidar dele Deus perdoa O ratar O pecado Mas a consequência Não Entendeu? Não é que ele não pode É claro que ele perdoa Senão nem estaria aqui Ele usa de misericórdia E compaixão Por mil gerações E finalmente Ele perdoa De misericórdia Até a terceira e quarta Shiloxim Verarabaim Ou seja Até a terceira e quarta Geração Sentido é Que dá tempo Para purificar E criar um coração puro Davi No salmo 51 Entendeu isso Dá-me um coração puro O resto é resto O resto é religião Está certo? É talitio É kipá É igreja Torá Fazer religião Fazer rito Cantar Tocar Irmãos Isso é bom Isso não é ruim Mas se você não tiver Um coração puro Não adianta você estar em igreja Nenhuma Entendeu? Porque Quando você não reconhece Coração puro Deus usa De terceira e quarta geração Para que essa maldição permaneça Eu vou falar Mas esse é o Deus amor E é Mas olha o que ele diz No versículo seguinte Mas aquele que o teme O obedece Ele usa de misericórdia Por mil gerações Irmão Sabe por que eu permaneço casado? Não só porque Eu amo a minha mulher Não é? Mas eu penso Meus netos Bisnetos Trisnetos Eu penso Mil gerações Daquele que me teme Deus honra Gente, isso é fantástico Vale a pena Eu permanecer casado Porque eu estou tirando A maldição dos meus netos Bisnetos Trisnetos Irmãos Ele tem que pensar assim Não é? Vou encerrar? Já falei demais É interessante notar Que Paulo mostra Dos atributos No Gálatas Gálatas 5, 22 Os nove frutos do Espírito Diga para encerrar Nove Sete atributos de Deus Paulo repete Como frutos do Espírito Sete Diga comigo Dos treze Eu tenho sete Pelo menos Posso ter sete atributos Do caráter de Deus Sete E Paulo acrescentou Alegria e paz Paulo só acrescentou Dois Alegria e paz Mas os sete São repetição Da Torá Entendeu? Qual que é a revelação? Revelação é Deus deseja Ver no homem Pelo menos Sete Dos seus três atributos E acrescentou Alegria e paz Os outros seis Restantes É só de Deus Ninguém vai Você pode estar cheio Do Espírito do Senhor Ele não vai te dar os treze Ele te deu sete Com mais dois Nove Aí Mas os treze Dele Esses seis Dele É dele Por isso que ele é o único E eu fiquei pensando Só ele pode julgar Não é verdade? Só ele sabe perdoar Só ele é capaz De ver o seu coração Eu sou humano Eu não consigo ver O coração Daquele que me ofendeu Aliás Eu vejo Como mágoa Como ressentimento Mas Deus vê Tudo isso que eu falei Ele vê a premeditação Ele vê Só ele pode fazer isso Você não tem esse atributo Nenhum juiz do Supremo Tem esse atributo De enxergar A premeditação A maldade O dolo A culpa A transgressão Ele não tem A maldição Que está sendo herdada Da sua família Está certo? Aqueles que não creem nisso É melhor começar a crer Não é? Porque a gente vai vendo A Torá Você vai vendo Gente aí Que tem que quebrar Uma cadeia de maldição Não fazer transgressão Essas coisas Fazem doutrinas malucas Doidas Eu não quero entrar nisso não Mas Que Ah A Bíblia fala Até a terceira e quarta Você tem que trabalhar Porque vai ter coisa Que você está herdando De gente lá atrás Mas a Bíblia também fala Os pais comeram Comeram uva verde E os filhos Nasceram com dentes embotados Quer dizer Deus também mostra Que o filho Não vai Pagar pelo pecado Do pai Mas a consequência Do pecado Fica Gente Não quero entrar nesse método Não Mas tem gente Que tem uma maldição Da mentira na família Só gente mentirosa Se você não erradicar isso Quando você converter Erradicar essa maldição Separação de casamento Vai todo mundo separando Trisavô Bisavô Avô Pai Mãe Você já está no terceiro casamento É Tem que entender Um pouquinho mais Precisa entender Que Esse atributo de Deus Só Deus Só Deus é capaz De julgar o coração Do homem Porque Para encerrar Olha para mim Sabe o que é perdoar Uma pessoa Olha para mim Olha para mim Você precisa aprender isso Perdoar Uma pessoa É tirar o julgamento Que você faz Da vida dela Esse julgamento Pertence a Deus Quando você perdoa Você está sendo juiz Quando você não perdoa Você está sendo juiz Quando você põe na mão de Deus Ele é capaz de julgar E perdoar Você não Você tem que liberar Você tem que só obedecer Por isso Que eu tenho muita experiência Com o perdão E eu aprendi Do próprio Deus Que Meu perdão é humano É limitado É fraco É incompleto Mas quando eu tomo posse Do perdão dele Passa por mim Com o perdão que passa por mim Eu alcanço o outro Nesse conceito De não julgar Enquanto você julgar alguém Enquanto você Que está me ouvindo E ficar me julgando Essa casa Pelas doutrinas Que a gente recebe E-mails toda semana Desaforados Nos ameaçando Crentes Donos da verdade Estão julgando Isso não é amor Isso não é comunhão Isso não é nada Isso é intolerância Isso é inquisição Bom, muito bem Para encerrar então Qual é então A relação Dos três atributos de Deus Primeiramente Com esses acontentimentos finais Para encerrar Tudo Porque quando eu sei Dos atributos de Deus Eu sei O mundo Pelos profetas Eu sei O que vai acontecer Com o planeta Terra Que vai entrar em juízo E você É bom Você ficar calminho Você que foi doutrinado Na doutrina Da Margaret McDonald De 1830 Que o arrebatamento É amanhã Depois veio Darby Falou isso Deu um grande Efeito no mundo Depois veio Scottfield Todo mundo tem a Bíblia dele Scottfield Aí consagrou O arrebatamento amanhã A igreja sai fora De tudo A igreja é vitoriosa Santa Pura e imaculada E sem defeito E parte amanhã E vai ficar Para a tribulação É melhor você mudar A sua teologia Essa teologia Do reabatamento amanhã Só fazem Poucos anos Um século e pouco Nem um século 1830 Ainda não tem nem um século Dois né Dois séculos Dois séculos Irmãos O primeiro século Não é assim A Torá não é assim Apocalipse não é assim As sete igrejas de Apocalipse Não fala isso Fala a igreja Passando Padecendo problemas Mas Deus Dando sustento E selando E vencendo Nós somos a luz do mundo O mundo não pode ficar Sem a sua luz Então essa ideia De você partir amanhã É uma ideia Que só tem 200 anos Que foi criada No meio evangélico Você tem que questionar Isso biblicamente Não é Então Eu digo para você A relação é muito grande Porque quando eu conheço Os dez atributos de Deus Eu vejo o amor dele Eu vejo o perdão dele Eu vejo a misericórdia dele Eu vejo a compaixão dele A fidelidade dele A verdade dele A sua incomensurável graça Aí eu posso confiar nele Diga amém Então diga Ih, mas vocês falaram Um amém tão medroso Acontece o acontecer E se você pegar o coronavírus? Eu não quero que você pegue Mas você tem que estar preparado Para sair fora dessa doença E se ela for te levar Você está na glória Os mortos em Cristo Ressuscitarão primeiro É muito duro falar isso Mas nós temos Essa é uma palavra madura Eu falava Ah, irmão Estou orando aqui Vai firme Não, esse vai firme É entre parênteses Porque ninguém vai firme A não ser nele Por isso eu mostrei Os três atributos dele Quem está me entendendo Levante a mão Manifeste um amém aí Por favor Vocês estão entendendo Que dos três atributos Ele tem atributo dez Dez para me ajudar É esse que é o meu Deus Eu não estou sozinho Diga eu não estou sozinho Os três últimos atributos Falam do perdão E da punição do juiz Só ele pode fazer isso Tá bom? Só ele pode julgar Só ele pode te dar a sentença Eu não Tá certo? E agora eu encerro o mesmo Deus é bom pai Mas ele dá o livre-arbítrio Mas ele não inocenta o culpado Diga Porque se ele não Ele falou lá Um dos atributos dele Não é inocentar o culpado De inocentado Ele perdoa Mas se ele fez algo Ele vai ter que pagar De alguma maneira Ele pode até inocentar Tirar A consequência do pecado E eu posso te falar a verdade Se ele não tirasse A consequência dos pecados Da minha vida Da minha família Eu não estaria aqui hoje Eu tenho certeza Que ele fala Que não Perdoa Ele não tira Ele não Não inocenta o culpado Mas inocenta Ele pode Porque só ele pode julgar Estão entendendo? Vamos lá Conhecendo os atributos de Deus Podemos nos preparar melhor Para os dias difíceis Que virão Igreja que tiver Eu quero ver a igreja Continuar pregando prosperidade Quero ver Daqui para frente Eu quero ver Muito essa prosperidade Quero ver Quero ver Quando a economia Está lá embaixo Quando o caos Desse planeta Terra No domínio da China E outras coisas Aí acontecerem Eu quero ver Onde é que você vai Pôr essa prosperidade Eu quero ver Irmãos Isso é bênção Eu não posso falar Que o coronavírus O Covid-19 É bênção Ele é um juiz de Deus Mas ele propicia Que eu receba bênçãos Ele está diferenciando Ele está julgando a igreja Põe isso Você faz a terça-feira de cura Então chama os Covid-19 Todo mundo na sua igreja E cure O que Deus está falando? Não cura Porque o juízo Vem de mim Eu estou No contorno Então adeque Em seu evangelho A mensagem da cruz Não faça Do evangelho Algo que você Acha que está certo E aí Nós vamos ter que enfrentar Um anticristo Ei Ei Você que é cristão Você que está aqui Comigo Você que é seguidor De Yeshua Nós Nós vamos Passar pelo anticristo E é bíblico Está na Bíblia Eu te mostro O que nós não vamos passar Eu também te mostro hoje É da ira de Deus As taças da ira Não Isso eu vou te mostrar Agora para encerrar Eu não tenho tempo De falar sobre isso Mas você vai passar Mas você vai passar pelos sete selos Você vai passar pelas trombetas Sim Porque é o toque Da última trombeta Que você sobe Como é que você quer subir Na primeira Se nem tocou Diga É Eu nunca pensei nisso Olha Olha Vamos ler Primeira Tessalonicentos 5 De 1 a 11 Vamos ler Fique de pé Mas irmãos Mas irmãos Acerca dos tempos E das épocas Não necessitais De que vos escreva Ou seja Paulo está até chamando a atenção Olha Vocês estão com medo Do final do mundo aí Eu não precisava nem escrever Essas coisas Basta ler E a igreja está tão enganada Que quer subir amanhã Imagina Ele não está entendendo Essa palavra de hoje Paulo fala Nem eu precisava falar disso Vocês eram para estar entendendo A Tessalonicense Porque vós mesmo Sabeis perfeitamente Que o dia do Senhor Virá Como vem o ladrão De noite Yeshua disse isso Pois quando estiverem Dizendo Paz E segurança O que vai acontecer O que Paulo fala Então lhe sobrevirá A repentina destruição Como as dores De parto Aquela Que está grávida E de modo nenhum Escaparão Yeshua falou Das dores de parto Mateus 24 Eu não vou entrar Nesse detalhe Mas vós irmãos Não estáis em trevas Para que Aquele dia Que dia O dia do Senhor O dia da vinda dele O dia que você vai encontrar Com ele nos ares Será arrebatado Com ele nos ares Ele vai vir Ele vai vir como ladrão Ou seja Você não sabe a hora O ladrão não fala a hora Que vai roubar É isso aí Tá É a hora E vos surpreenda Porque todos vós Sois filhos da luz E filhos do dia Nós não somos da noite Nem das trevas Não durmamos Pois Como os demais Não é Que se dão em casamento Bebedice Vai por aí a fora Não é Vivendo a vida Intensamente Pois como os demais Antes Vigiemos E sejamos O que Sóbrios Uma mente enganada Não é uma mente sóbria Ele está no engano Mas nós Porque somos do dia Sejamos sóbrios Vestidos Da couraça Da fé E do amor É a mensagem do dia Você vai embora Com fé e amor É a mensagem É a couraça Não é E tendo por capacete A esperança Da salvação Irmãos Eu confessei Exu Eu estou salvo Potencialmente Salvo Já está tudo Certo Para eu ser salvo Mas eu tenho que Colocar o capacete Dessa esperança Que eu serei salvo Até o último dia Porque Não Nos predestinou Para a ira Aqui ele fala Essa ira É as taças da ira De apocalipse As sete taças da ira Aí não Ele não nos vai Predestinar Para essa ira Porque essa ira Para o ímpio Essa ira Mas que a igreja Vai até a sétima trombeta Ou você muda a bíblia Porque lá está Eu não sou obrigado A confiar na Margaret Macdonald Criou isso em 1830 A igreja toda Quase crê nisso Por quê? Mas para alcançarmos A salvação Por meio de Jesus Cristo 1 Coríntios 5,52 Mas todos seremos Transformados Num momento Num abrir e fechar Dos olhos Ao som Da última trombeta Porque a trombeta Soará E os mortos Serão ressuscitados 1 Tessalonicenses 4,13 E Paulo repete isso Os mortos em Cristo Ressuscitarão Primeiro E corruptíveis Ou seja Não é aquele corpo Que ele morreu Vai ser um corpo Incorruptível E nós Os vivos Seremos transformados Em quê? Nesse corpo Nesse corpo de Yeshua Que apareceu Num cenáculo Com a porta fechada Mas ele tinha As marcas Da crucifição Ou da crucificação Porque ele Mandou Tomé Pôr o dedo lá Ele comeu o peixe Então ele come Ele tinha dente Mas é um corpo glorificado Que eu não sei explicar E a Bíblia não explica Mas nós seremos Nós teremos esse corpo Apocalipse 11,15 E tocou o sétimo anjo A sua trombeta E ouve no céu Grandes vozes Que diziam O reino do mundo Passou a ser De nosso Senhor Jesus Cristo Por quê? Aí você tem que fazer Um casamento Com Armagedon A derrota do anticristo As nações Invadindo Israel Essa coisa toda E ele reinará Pelos séculos do século Agora como chegar A este momento Olha Apocalipse 3,10 Você não tem que ter medo Porque guardaste A minha palavra Da perseverança Também te guardarei Da hora da aprovação Que há de vir Sobre o mundo inteiro Para pôr provos Que habitam Sobre a terra Então ele vai nos guardar Ele já está nos guardando Desses maus Dos maus tempos Dos dias maus E você quer outro versículo? Apocalipse 9,4 O mal virá para Deus O mal virá para Deus Nos livrará da aprovação Da tribulação Que virá sobre o mundo Aquele que não tiver Na fronte O selo de Deus Irmãos Diga Irmãos Seu vizinho O importante agora É ter o selo de Deus É o selo Na fronte É o selo Porque aquele que não tiver O selo O mal virá E nós vamos enfrentar Aí esse anticristo Com o selo de Deus Exemplo Os 144 mil São selados E eles não caíram O anticristo Não matou Nenhum dos 144 mil Está na palavra Pelo contrário Todos foram salvos Porque tinha o selo Na fronte Quer mais um versículo? Mateus 24,22 Deus é bom Por isso eu mostrei Os três atributos Dos quais dez Ele nos assiste agora Se aqueles dias Não fossem abreviados Ninguém se salvaria Mas por causa Dos seus escolhidos Serão abreviados Aqueles dias É claro que a igreja Israel aí São os escolhidos Do Senhor Aí Deus vai arrebatar Os judeus Crentes em Cristo E os não judeus Em Cristo Nesse exato momento Ao soar da última trombeta E para encerrar Você já tem o selo De Deus em seu coração? E eu encerro Dizendo para você Agora Se você não tem esse selo Ou se você teve esse selo Mas está na dúvida É melhor ter certeza do selo E esse selo Pus alguns versículos Por exemplo Atos 4, 42 Atos 4, 12 4, 12 Diz assim Atos 4, 12 Olha Em nenhum outro Há salvação Que debaixo do céu Nenhum outro nome há Nenhum outro Nem Buda Nem Maomé Nem Confúcio Ninguém Nem Bispo Ninguém Nem Marcelo Nem Mateus Não há outro nome Dado entre os homens Que devamos ser salvos Ou seja Quem é que salva? Jesus Cristo Yeshua E Romanos 10, 9 Muitas vezes o messiânico esquece disso Se confessar com a sua boca Com a sua língua Que Jesus ressuscitou dos mortos A nossa fé está na ressurreição Então eu tenho que confessar que Yeshua morreu Ressuscitou Por isso eu faço a ceia Por isso eu vou fazer o Kedush aqui Para quê? Para quê? Com a sua boca confessar Que ele ressurgiu dos mortos E em seu coração crer Não é? E confessar a respeito da salvação Será salvo Isso que tem que ser feito Aí a igreja vai Pede para levantar a mão Faz aquele apelo Ah, graças a Deus Foram 10 salvos 20 salvos 1.000 salvos Mas esse salvo não é só de falar Esse salvo é de ter um coração puro É de ser justificado para ser benigno Para receber os nove frutos do Espírito Não é que você confessou a Itaçal É o seu testemunho de vida E agora que você vai dar testemunho Nos dias maus Você quer ir embora Você quer ser arrebatado Você não quer nem olhar para o anticristo Você vai olhar para ele E ele vai olhar para você E se ele me matar Matou Quarto selo Quarto selo Quinto selo Quinto selo Matou Matou muito crente Mas Rabino, eu vou morrer? Não sei Eu quero o selo Pelo selo ele vai me tirar da hora da aprovação Tomara que não Mas a palavra fala No quinto selo Que ele vai matar Crente Não é descrente não Crente Irmãos, é muito difícil ouvir esse evangelho É muito difícil Se as igrejas começarem a pregar isso Vão se esvaziar Como é que eles vão comprar as fazendas Comprar os bens Fazer as obras Por isso que eu estou falando para vocês Já tem mais de cinco anos Não confie Em denominação nenhuma Nem na nossa Nem na nossa Não estou falando para mim É claro Eu, Matheus Doutor Francisco Rodolfo Estamos aqui Homens Tentando ser íntegros Mas não confie no nome Não confie na placa Não confie nessas coisas Que não testemunham uma vida com Yeshua Uma vida limpa Um coração puro Os nove frutos do Espírito Essa é a festa de hoje A noite que você vai vir Para receber os nove frutos do Espírito Porque ele precisa te dar alegria Ele precisa te dar coragem Ele precisa te dar fé Fidelidade São os nove frutos do Espírito Pensa nisso Tudo que a Bíblia se resume Na minha palavra Opinião pessoal É um nove fruto Se você não tem Pode ser crente que for Pode ser o diploma que você tiver Pós-doutorado que você tiver Em teologia Se você não tiver frutos Algum fruto do Espírito Na sua vida Você não tem o selo Tá? E aí João 3,16 Porque Deus ama o mundo De tal maneira Que ele deu o seu filho Para que você entre Na provação dele Na salvação dele Na ressurreição dele Se você gostou E foi abençoado Com esse estudo Inscreva-se em nosso canal Do Youtube Considere também Ser um mantenedor Do trabalho do Ensinando de Sião No Brasil, Israel E no mundo Doações e contribuições Podem ser feitas Através do link Na descrição desse vídeo Um grande abraço E xalão xalão